Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, eu decidi gravar esse vlog hoje pra vocês, porque assim, acho que vai ser um dos... acho não, acho que esse é o... acho não, acho não. Esse é o último vlog desse ano todo dia. Quis gravar hoje porque eu vou lá na Dandoca cuidar do meu cabelo, vou cortar. Não, gente, não vou cortar muito, eu vou só fazer um corte, porque meu cabelo está totalmente sem corte, assim, as camadas já não sei mais cadê ela. Então eu vou dar uma repicada, não quero tirar no comprimento e também dá uma cuidada, né, porque a gente precisa cuidar desse cabelo pós-tinturas. Mas falando um pouco do meu dia de hoje, agora já são 1h15, mas hoje de manhã eu acordei bem cedinho hoje, cuidei de algumas coisas por aqui no computador, e aí eu fui lá no espaço da Fernanda Souto, que lá tem fisioterapia, que lá tem, enfim... Eu e eu fiz a minha primeira sessão de osteopatia. Gente, eu fiquei simplesmente encantada, que coisa maravilhosa. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês, que eu postei lá no meu Instagram. Eu podia ter filmado, né, só que como eu não sabia que eu ia fazer vlog, mas numa próxima oportunidade eu filmo pra vocês. Foi simplesmente incrível, eu sinto algumas dores na coluna de tanto mexer no computador, Então foi muito bom e conversando com ela eu percebi que a osteopatia, a microfisioterapia, que a gente vai fazer depois também, envolve tanto físico quanto emocional, por exemplo, questão de ansiedade, sabe? Então pra mim isso foi muito bom, a sessão me trouxe muita paz, aliviou bastante, né, a dor, nossa... Não, gente, sério, foi maravilhoso, surreal, não tenho palavras pra explicar, só fazendo mesmo pra você sentir. Ah, se você gosta de vlog, não esquece de clicar muito aqui em gostei, e se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos e últimos vídeos desse ano todo dia. Mas é isso, vamos lá passar esse dia comigo. Tô aproveitando o tempinho vago aqui, a Terry lá na Dondoca, e respondendo umas perguntas, tipo uma tarefa de casa de uma formação que eu tive ontem da comunidade. E, gente, eu postei um assalto lá no Stories, todo mundo ficou babando na cachoeira. É muito linda aquela cachoeira, eu vou colocar as fotos aqui pra vocês. Aí a gente comeu galinhada, a gente comeu doce de goiaba com queijo, Romeu e Julieta, não, sério, ontem foi maravilhoso o domingo. Então, aproveitando esse tempo vago aqui agora, fazer esse TV de casa. Oi, você tinha que aparecer, porque todo mundo ficou falando que era pra você aparecer nos vídeos e tal. Mesmo? Mesmo. Tá falando sério? Sério. Vai, me chama. Adoro. Oi, gente. Tá dirigindo, né? É, tô prestando atenção aqui. Tô prestando atenção aqui. Tô prestando atenção aqui. Gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo corte. Não, o meu cabelo, tipo, aqui ele tá totalmente assim, volume e tal, do jeito que finalizou, ele secou. E assim, geralmente quando finalizava e deixava secar, ele ficava muito, tipo, um corte bagunçado. Vocês viram aí no antes, né? E agora ele tá assim, todo arrumadinho, com as camadas, tudo bonitinho. Sério, eu amei demais, demais, demais. Nossa, que sensação boa. Olha, gente, ficou muito lindo esse corte, amei. A Paula arrasou. Agora vou me arrumar correndo pra ir pra academia. Bora, 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 bora. Voltei da academia, como vocês viram aí, cenas, minha e da Letícia pegando pesado no afundo. Mas enfim, meu cabelo tá um pouco bagunçadinho aqui, assim, porque ele tava preso, né, lá na academia, eu soltei agora. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o corte. Que, gente, como eu disse, né, meu cabelo tava precisando demais cortar. E como vocês viram nas cenas de antes e depois, ele estava, tipo assim, formando um formato meio triangular. Não tava um negócio mais redondinho, mais assim, sabe? E eu gosto dele mais assim, até mesmo porque quando ele fica triangular é porque ele tá reto, né? Ele vem reto aqui e aí fica esse formato meio estranho que eu não gosto muito. Então, agora eu estou amando ele, assim, a Paula arrasou no corte. E eu queria um corte que ficasse legal até pra usar o cabelo sem volume. Igual agora ele tá sem volume, mas ele ficou com um caimento legal. Então eu tô muito feliz. Eu quero abrir uns recebidinhos aqui junto com vocês, mas antes eu tenho que preparar o vídeo de hoje. Vou fazer a miniatura do vídeo de hoje. Então, vem comigo também. Chegando o fim do dia, o quarto fica um pouco bagunçado. Mas não reparem a bagunça, tá bom? Vou colocar vocês aqui, pera. Prontinho. Vídeo no ar, miniatura feita, tudo pronto. Segue a sanfona de fundo. Como vocês podem perceber, mas enfim. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu ganhei da Filó, que é uma loja daqui de Unaí, que eu amo essa loja. Tem várias coisas fofinhas por lá. Aí ganhei esse copo. Ai, eu amo muito copos. Cada ferida é uma lição e cada lição nos torna melhores. Amei. Ele tem tipo uma aguinha dentro dele. Eu acho que é pra colocar no congelador. E aí vai ajudar a manter a água fria. Esse brinco, que eu achei muito top, bem diferentão. Esse aqui, cheio de brilho, mais festa. Esses dois aqui eu vou abrir agora. E olhem que lindos esses colares. Esse aqui, prata. Nossa, tô apaixonada. E esse aqui, dourado. Ele é mais estilo gargantilha. Gente, ultimamente tô amando esses acessórios mais delicadinhos, assim. Acho que deu pra perceberem, né? E agora eu vou ficando por aqui. Vou tomar um banho, vou fazer alguma coisa pra eu comer. E vou ajeitar minhas coisas, porque amanhã eu vou pra Brasília resolver algumas coisas. Então, preciso arrumar minhas coisas. Falei coisas um milhão de vezes. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Acho que ele ficou curtinho. Mas eu queria muito compartilhar com vocês sobre o meu corte, né? Mesmo não sendo um corte tão diferente assim. Mas é porque vocês sempre perguntam. Eu gosto sempre de compartilhar também, né? Cada mudança mesmo que seja pequena do meu cabelo, da minha vida no geral, né? Eu gosto de compartilhar com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like e de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia. Como eu disse, está chegando ao fim. Mas é isso. Beijos e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto